A Brigade é uma empresa que é uma spin-off, ou seja, uma empresa que está surgindo já de um grupo consolidado de empresas que trabalha no varejo, na área de moda, que é o Grupo Oskling, e é uma empresa que visa trabalhar essencialmente na área de vestuário, mas também expandindo para outros setores de varejo de consumo, como moda, decoração, artigos de bem-estar e outros artigos de consumo, e que na verdade o nosso objetivo aqui, quando a gente veio participar do New Ventures, é buscar um grupo investidor que esteja interessado em participar com a gente numa expansão de uma cadeia de lojas, para estar trabalhando esse novo perfil de consumo do varejo sustentável. O investimento necessário estimado é na ordem de 8 milhões de reais, e a nossa previsão de ter retorno disso, enfim, é uma TIR de 60% sobre o capital investido e um VPL na ordem de 14 milhões, para um custo de oportunidade de 30%. E aí